Oi meninas do canal Azul, gravando mais um vídeo, só que dessa vez diferente Hoje teremos a competição menina contra meninas Vamos fazer perguntas sobre meninas E os meninos vão fazer perguntas sobre meninas, óbvio né? Sim, então... é, vamos começar Oi gente! Agora a gente vai fazer as nossas perguntas pra saber se os meninos sabem E eles vão fazer pra gente, e cada um vai ter 5 perguntas E a gente vai ver quem vai ganhar depois Para ou impa? Vai, vai, vai Comece! Quantos tempos o motor de carro tem? Já sei Quatro Quais são? Não, é quantos tempos! Não, é quantos tempos! É o que eu falei, não! É o que eu falei, não! 1 a 0 A gente vai pegar uma fácil É muito fácil Quais os quatro tipos de batons? É, você tem que ser quatro tipos de batons Quais os quatro tipos de batons? É, quatro tipos de batons Existem vários, mas a gente só colocou quatro Eu sei dois, eu sei dois Vai, vai falando! Quatro O primeiro, ok! Mate e normal E normal? Cremoso Cremoso E os outros dois? Mate e cremoso Cinco! Mate e cremoso Cinco! Mate e cremoso Quatro! Terminente? Cinco! Quatro! Três! Dois! Lipbalme, Lipbalme Cheguei 11! 2 a 0 2 a 0 Diz qual são? Mate e cremoso Líquido Sintilante Sintilante Tem vários Tem dois E a cidade não A minha banana 2 a 0 2 a 0 É bridge 2 a 0 Bora! Presta atenção Qual é o atleta mais bem pago do mundo? Atleta Atleta Neymar Neymar Nossa, podre Podre É não Olha Vai fora Coisa um, hein? É não É não Pode ser aqui Não, mas valeu Igual a Céss Igual a Céss Valeu, perdeu Resposta É um boxeador É um boxeador Troy Mayweather Perdeu Perdeu Vai Quero ver A gente quer saber O que é a Tecnologia Packet Tecnologia o que? Packet Packet Packet? É Calma A caixa do leite A caixa chama Pack Pack É uma coisa assim É igual É É Não tem nada a ver, Rodrigo 5 4 3 2 1 É uma Tecnologia usada Pra deixar só pigmento na sombra Aí você pode usar a profissão molhada e seco Calma pra ela 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 Essa menina aqui ó Essa menina que ela é diretora americana Vale não Essa diretora ainda não Mas... Vale sim, tu não é um nerd Na Argentina Mara, foca, foca O que é Fórmula Truck? Ai, peraí que eu sei, peraí que eu sei Eu sei, é coisa de carro É uma corrida Errou É uma corrida Não, mas é assim, tem que saber o que é É aquelas corridas com caminhão pequeno Errou É o que então? É uma corrida de caminhão Só que são caminhões Extremamente grandes Aqueles trunfos Sim, mas é menor do que os trunfos Negais Passando vergonha Passando vergonha Passando vergonha aqui Vocês passaram aqui da gente Corta Vai O que é Robins? 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 Não é o esporte que o Anderson Silva pratica O esporte É o esporte que a Anderson Silva pratica Ele disse assim É A gente não respondeu A gente tá falando Olha o esporte Ou muay thai falou É o UFC Não É o UFC É o evento É MMA MMA Não respondeu Errou Não é muay thai Quem lisa a pergunta vai responder, né? É o taekwondo Tu que taekwondo! Taekwondo é a taekwondo! Só pai! Eu tô me coçando Pai, faz os 5 cuidados essenciais com a pele Olha que lixo, velho! Que lixo! Os 5 cuidados essenciais com a pele A Rodrigo deve saber Esfoliação Esfoliação é ruim Hidratação 2 5 2 2 Vai, vai! Tic-tac, tic-tac, 12 de c***** Ei, pode perguntar os... Os universitários Não, pode não, eles não sabem não Quais são? Lavar Tic-tac, insoliar Tonificar, hidratar e proteger Aaaaaaaay! Tonificar e proteger Não, proteger ainda vai proteger Pessoal, mas tonificar Tonificar, o que é tonificar? Tonificar, já tá tudo destonificado já Essa pele mais elástica Pra dar vitamina pra pele Qual a velocidade do carro mais rápido do mundo? Não sei. Ô menina, não para não. 15 por hora. 120. Vem pra cá pra regalar. Não, 400 e 6 quilômetros por hora. 400 e 6 quilômetros por hora. Algumas de vocês sabiam? Sabia. Não sabia? Mamãe, meu pai tem um. Sim, vamos comemorar. Vamos ganhar! Bom gente, então é isso. Foi só uma brincadeira pra gente se descontrair. E as meninas ganharam como sempre, a gente sempre ganhou. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e tchau! Tchau! Tchau!